O ano de atividades parlamentares que encerrou no mês de dezembro foi bastante produtivo. De olho na melhoria da qualidade de vida da população querenciana, os vereadores têm buscado a cada dia recursos com seus representantes para que mesmo em tempo de crise, querência continue sendo a maior potência do Vale do Araguaia. Os trabalhos da Casa Legislativa são comandados atualmente pelo presidente, o vereador Vavá, vice-presidente André Silva, primeiro secretário-vereador professor Neriberto e segundo secretário-vereador Thelmo Brito, juntamente com os vereadores Celso da Retífica, Marcos Amorim, Domingos Robert, Keila do Carmo Marques e Geando Coutinho. No ano de 2017, a Câmara Municipal de Querência trabalhou com foco na economia, equilíbrio das contas, valorização do servidor, transparência, responsabilidade com o erário e eficiência da gestão pública. São algumas das ações que atestam o cuidado do presidente do Legislativo Municipal, vereador Vavá. A partir das medidas adotadas, a Casa fechou o balanço anual de 2017 com economia de mais de R$ 500 mil, valor que foi devolvido à Prefeitura Municipal de Querência para atender às demandas apresentadas pelos parlamentares, além de mais de R$ 600 mil que serão investidos no projeto de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal, obra em andamento. O PSF do setor F foi um dos contemplados com as devoluções que foram feitas pela Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2017. E com isso, quem ganha é a população. Os números fazem da Câmara de Querência um exemplo a ser seguido por outras casas legislativas do país. O presidente da Câmara, vereador Vavá, conversou com a equipe da TV Câmara e falou sobre o balanço positivo de 2017. Nós tivemos aí um período de grande estabilidade econômica dentro do nosso Brasil e a querência não foi diferente. Tínhamos todo um planejamento na questão orçamentária, principalmente por parte do Poder Executivo. Não foi possível ter tudo aquilo que nós havíamos programado dentro do orçamento. Porém, através do trabalho que nós desenvolvemos, a Câmara Municipal foi muito parceira do Executivo ao longo desse 2017. Fizemos aí ao longo desse ano algumas devoluções que totalizaram mais de 480 mil reais. Essas devoluções, nós fizemos aí várias indicações através de própria indicação de vereadores que nós repassamos ao Executivo para fazer algumas obras que havia necessidade mais urgente. Nós podemos citar aí o PSF do setor EF, do setor Imperial, que foram devoluções que foram feitas com o objetivo de fazer cobertura para dar ali um melhor acomodamento para as pessoas que estão ali no dia a dia, nos atendimentos diários do PSF. Assim como também foram feitas algumas devoluções relacionadas à implantação da agência transfusional na Secretaria de Saúde. Através das devoluções da Câmara Municipal foram feitas também a reforma ali na Escola Municipal Alegria do Saber, além de outras devoluções que serão para a construção de uma quadra poliesportiva na agrovira do Brasil Novo. E nós esperamos aí que nós venhamos ter maior êxodo, maior sucesso ao longo de 2018, porque a Câmara Municipal de Querença está empenhada em trabalhar em prol da sociedade do município de Querença. Você acompanhou um pouco do trabalho que foi realizado pelo Legislativo no ano de 2017. Todas as ações você encontra no nosso site www.querencia.mt.leg.br. Acesse e exerça a sua cidadania. Acesse e exerça a sua cidadania.